MÚSICA 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 E mais uma super dica do nosso programa, como não poderia deixar de ser, a gente está sempre trazendo coisas boas para você, é o Mirante do Vale, esse restaurante formidável aqui na BR-101 e a Jane que vai falar tudo o que você vai poder encontrar aqui, com certeza, ponto de parada e quem vier aqui não vai se arrepender. Não, de maneira alguma, nós aqui temos um cardápio variado, tanto regional como até internacional, nós temos o nosso self-service, nós temos também a cachaçaria que é já hoje conhecida pelos turistas, eles vêm muito comprar cachaça aqui, temos um espaço que é o Mirante Bar, de quinta a domingo, ele funciona com petisco, chope, e temos a pizzaria que é de segunda a segunda, Aqui no restaurante você encontra pessoas de todos os municípios do Agreste, então é um ponto conhecido no Agreste, à noite, se você vier aqui à noite, você vai ver pessoas de todo o município, São José, Pacifica, Canguaretama, Nícia Floresta, enfim, você vai encontrar aqui, Há uma diversidade aqui de municípios aqui no nosso estabelecimento, além do que você vai encontrar também produtos regionais, como todos os produtos regionais, doces, biscoitos, que eu já falei também, cachaça, a pizzaria, né, também, que é um serviço, o almoço, o self-service, o jantar, nós temos o jantar, enfim, o café da manhã também maravilhoso, Para quem quer se deliciar de um excelente café da manhã, começa às seis da manhã, então, venham e venham conhecer, será um momento inesquecível. Então, vamos só dar ênfase, justamente isso, você pode vir tomar café da manhã, a partir das seis da manhã, o bar funciona à noite até tarde? Até tarde, até meia-noite, né, é claro que em períodos muito intensos, nós esticamos um pouco, né, tendo cliente, até fechamos já até às duas da manhã, até um pouco mais, Nós fazemos questões de estar aqui próximo ao nosso cliente, saber quais são as necessidades, os problemas, né, o que ele deseja, então, a gente está sempre pronto aqui a atendê-lo, a estar próximo dele, né, isso aí, todos os dias, se você vier, nós estamos ali, perguntando, estando ao lado dele, nós temos também na recepção as sugestões que os clientes deixam para a nossa recepcionista, Então, o nosso maior objetivo é atender o cliente na sua maior amplitude. Então, tá aí, olha só, é só dar uma paradinha aqui, para o carro e vem, se sentir em casa e vai saborear o melhor da comida regional aqui, com certeza. Vamos deixar mais uma vez o convite, tem que vir? Tem que vir, é, aqui em Goianinha, BR-101, restaurante Mirante do Vale, nós somos, é, podemos dizer que é o único restaurante que oferece todos esses serviços, pelo menos aqui na região. Então, tá aí, a gente mostrando tudo para você. Tchau, tchau.